Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando se Rengoku derrotaria a casa com a marca dos caçadores. É isso mesmo, para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo e vai deixando aí galera seu likezão e se inscrevendo no canal do Bucky, nessa tropa nerd, você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. E ó, esse vídeo vai conter muito, mas muito spoiler. Quem não leu o mangá aí, por favor não veja esse vídeo, se você não gosta de spoiler, obviamente. Mas antes de sair, deixa o seu like e a sua inscrição e ativa o sininho. Também deixa os seus nomes nos comentários para eu mandar um salve para você no próximo vídeo. E o salve aí desse vídeo vai para o Lorde, ele vai estar comentando aí nesse vídeo também, ele sempre comenta nos vídeos. Vai também para o Ninguém, também queria pedir um salve aí, ele vai também estar comentando aí nesse vídeo. E o último galera, foi que teve a ideia de eu estar fazendo esse vídeo crédito, vai todo para ele, é o Fister Anime. Ele também vai estar comentando aí, ele que deu essa ideia aí em dois vídeos nossos. Ele fala assim, Bucky, faz aí um vídeo falando se Rengoku derrotaria a casa com a marca dos caçadores. Então aí o crédito vai todo para ele, beleza? Então galera, bora começar. Então galera, na verdade essa marca aí, a marca do caçador de demônios, ela entre aspas assim, não dá a entender muita coisa, muita coisa. Mas como assim, Bucky, não dá para entender muita coisa, tipo assim, falar como ela nasceu, como que apareceu, enfim. O que vimos no mangá, o que eu vi no mangá, na verdade estou passando para vocês agora, é que praticamente todos têm essa marca. Todos os caçadores de demônios têm essa marca. Aí você pergunta, como assim, Bucky, todos? O que eu digo todos é aqueles que têm o poder muito, 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 mas muito forte. Digamos aí, entre aspas, só os pilares. Só os pilares têm esse poder aí oculto. Obviamente que outros podem despertar esse poder, assim como o Tanjiro chegou a despertar esse poder. Mas Tanjiro, ele já tem a marca aí do usuário da respiração do sol. E tem uma tese que fala que foi essa marca que inspirou aí, no caso, os caçadores de demônios aí, os pilares, na verdade, para despertar essa marca. Porque o que entende-se no mangá é que alguém despertou primeiro, para depois o pilar da névoa. Aí o pilar Tokito foi um dos primeiros pilares aí a despertar aí essa marca aí dos caçadores de demônios. E que deu a entender que depois dele despertar, outros poderiam despertar, sim. Se eles estavam, na verdade, treinando juntos. Assim, digamos que teve um treinamento aí dos pilares, que foi muito intenso para ver qual dos caçadores também poderia despertar esse poder. Então, graças ao Tanjiro, que tem aí a sua marca de respiração do sol, ativou isso aí no pilar da névoa. E eu vou estar falando aí um pouquinho, rapidamente, sobre essa marca, de como aconteceu aí no pilar da névoa. Beleza? Então, vamos lá. Durante a luta com o Joko, Tokito conseguiu despertar sua marca após quase ser morto durante a luta, sendo o primeiro de todos os pilares a despertar sua marca. Enquanto ativada, ela aumenta a força, velocidade e tempo de reação do usuário drasticamente, além de permitir Tokito tornar sua lâmina vermelha e, mais tarde, despertar o mundo transparente. Pera aí, você fala, Buck, tem muita informação. Vamos deixar esse mundo transparente e a lâmina vermelha para outros vídeos, claro, se vocês quiserem. Mas digamos aí que essa marca seja um poder ativo quando o usuário está prestes a morrer e ela aumenta de força aí drasticamente, é como se fosse um poder a mais. Sabe quando você está jogando aquele jogo de luta e o seu personagem está no fim da vida e ele ativa algum poder que ele fica mais forte, o soco fica mais forte, o pulo fica mais forte, ele fica mais rápido? Seria o mesmo modo. E algo que é importante é quando ativada essa marca, quando o usuário ativa essa marca, ele só pode viver até os 25 anos, galera, até os 25 anos. Mas tem o pilar da pedra aí, o Himejima, que ele consegue ativar, ele com seus 27 anos de idade, ele consegue ativar. Mas também isso fica para um outro vídeo, para eu estar falando mais aí da marca dos caçadores de demônios. Beleza? O que eu quero dizer com isso é que Rengoku, na sua luta com Akasa, ele não ativou sua marca de caçador de demônio. E, obviamente, foi uma luta muito intensa com a lua superior número 3. E a pergunta que fica, ele derrotaria Akasa com a sua marca de caçador? Galera, e a resposta aí é não. Continuando o mangá, o Akasa, na verdade, ele não foi derrotado, ele não foi derrotado. Ele, digamos que ele perdeu a vontade de lutar e ele se suicidou, é isso mesmo. Com uma luta aí com Tanjiro e Gil Tomioka. No caso aí, os dois quase morreram aí para Akasa, é isso mesmo. É, Tanjiro conseguiu cortar aí a cabeça de Akasa, mas Akasa, assim, uma lua superior muito, mas muito forte, ele conseguiu regenerar aí a sua cabeça. E antes dele regenerar, ele estava ainda lutando com toda a força para cima de Tanjiro e Tomioka. Então, na verdade, aí se ele não perdesse sua vontade de lutar, se não acontecesse nada do tipo, ele mataria aí os dois tranquilamente. E, obviamente, pelo fato do Tanjiro lembrar muito aí os seus antepassados, a sua noiva, foi algo que mexeu bastante aí com Akasa, parte de lado emotiva que derrotou mais Akasa do que parte de luta. Obviamente, Tanjiro cortou a cabeça dele, méritos para o Tanjiro. Mas não condiz aí com o contexto que se fosse qualquer outra lua superior, poderia aí estar derrotando os dois. Então, a resposta é bem óbvia, galera, pelo fato de eu ter lido todo o mangá, a resposta é bem óbvia que ele não derrotaria. Mas, algo que eu deixo aí conotado, ele poderia ter sobrevivido se ele tivesse aí com a marca dos Caçadores de Demônios. Por quê? Ele, com a marca, ele conseguiria segurar o Akasa para não sofrer tanto dano como ele sofreu na luta. Então, no caso, ele conseguiria aí sobreviver, ele teria uma chance de sobreviver de 50% a mais aí do que ele tinha. Então, fica isso. Ele não derrotaria o Akasa, mas ele teria uma chance de sobreviver muito maior. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje foi esse. Compartilhe com todos os seus amigos, deixe o seu like e sua inscrição ativando o sininho. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.